Eis que você encontra um gado no CS Go Free Internet de padaria Fala com o amigo Raizinho Ixi Maria Quero saber de você, sua chata Oi Tá bem? Se ela continuar, eu vou ter que per... Se eu botar uma merda, merda Eu tô sem voz, cara Ah, você tá um porra aí, rai, 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 rai Ó, vai começar Quer a minha W, Rai? A minha W, você sabe o que ela tira, né, velho? Gado, pra... Quer? Quer? Eu dou a minha W, ó Ah, deixa de ser gado, moleque Gado pra caramba, mano Fechou, rapaziada Nesse vídeo não terá propaganda do CS Go.net Afinal, é óbvio, eu não preciso ficar repetindo Que o CS Go.net é blá, blá, blá Melhor site de skins de CS Go, blá, blá, blá Só não se esqueçam de usar o cupom MATILHA Porque quem não usar o cupom MATILHA Não vai ganhar faca Me reija agora, hein Internet de padaria Fala com o amigo Raizinho Caraca A mãe da Rai fez, eu fiz a... Tem uma padaria, ela fez o sonho, né Se afasta pra lá, boi rei nojê Meu Deus, que nerd Fala dele, fala dele Meu Deus, muito chato Pensa quando sou hétero na caia, nossa Tinha tudo pra ser tão... Meu Deus, muito chato Você tá bem, Rai? Rai, 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 Rai Oi Tá bem? Se eu botar uma merda, merda Eu tô sem voz, cara Ah, você tá sem voz, é sem nick, não? Chupou muito, ela chupou muito Meu Deus Muita duca, né? Muita Aí é sacanagem Mano, solta minha mão, véi Que isso, mano? Seguinte Aqui é... Pergunta o segredeiro Que ele chupou pra caralho também Tá com voz Pode rushar aqui, ó Caverna que tá com respawn pra lá Segue a cauda Vou seguir a cauda Vou atrás do azul aqui, ó É, lá Azazel, tô com Azazel aqui Tem um no... Dois, dois, se... Se quiser gerar Ó, esse rush de caverna Ixi, Maria O 128 FPS já matou o... Calma Pode plantar, verde Ué Ixi, tô caindo Ai, não, mano Amor Anete Voltou Agora voltou bem Tô largando ainda, hein Deixa eu... Matou o lixo Nossa É, só pegou o áudio pra mexer Linda, 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 linda Aí o ping voltou? Nossa, eu tô com 290 de ping, mano Que que tá acontecendo? É o Brasil É o Brasil Eu vou até arreder a seco Ah, hum... Adoro Nossa, gente Seguinte, galera Trezentos de ping, mano Caraca, aí complicou um pouco Peguei um CD lá Ó, raizinha, joga muito Tô voltando Tem jungle Tem jungle Tem jungle, escutei, hein Falha, faixa Nada, fo... Caraca, tô muito lagado Ah, tem nele Tem nele Tem no... Tem no... No bombe Ô Ô Tá vendo? Ó Tô matando lagado mesmo Iiii, esses shields Iiii, esses shields Se você tiver na minha frente e der risada, eu enfio minha pica parecendo uma estaca no peito de um vampiro, sua puta Caraca, mano, eu tô muito lagado, velho Vou jogar esse round rápido pra morrer e dar desconex Ah, mano, eu tô muito lagado, cara Pior que eu matei 3, eles vão achar que eu tô de fake lag ainda Por que que tá preto, caralho? Vê que a smoke caiu aí, não Nossa, isso tá me ajudando Esse lag tá me ajudando Não, não Não, né É, a smoke é nada Vou plantar Isso que eu... Tá, isso foi isso, eu abri muito do timing Trabalho Tô achando que esse shields aí é... Cheitado Quem? Cheitado 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 Aí eu pinguei Continue no nordeste de vocês Bando de miséria Pobre Eu não sou cheiter, não Vem lá aqui Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Perfeito Agora o pingue estabilizou, agora eu vou tomar bala Eu falei bebê e tô tom de uma balinha Que o lag te ajuda a não tomar bala Aqui Pera aí, tem CT, tem CT e caixa de fogo Oh, linda Linda Preciso deixar mais um hein Eu sou ladrão, rapaz Esfagueado Rai Vai começar Rai A minha W você sabe que ela tira né velho Caramba mano Ah cara vai se ferrar Que isso velho Aí ó Chegado Joguei mó gay, você fala que eu sou gato Não, se você quer dar, você fala O cara deve tá enchendo o saco dela Dez partidas Ai que dia vem, 4 e 6 Yeah Olha Humm, esse sprayzinho dele foi quente Tá aí dentro Tá aí dentro Mercado Me derrubaram aqui ó Só porque é minha W Se não fosse a minha Tá aí meu filho Oh Rai, oh Rai, oh Rai, quer minha Alp, Rai? Tá silenciado só pela palhaçadinha Eu tô brincando irmão Pode pegar a Alp aí, cara Eu não pego a Alp não, cara É da Rai, porra Eles possuem, eles possuem, eles possuem Eles possuem, eles possuem Eles estavam já mostrados É porque a gente tava A gente tem uma brincadeira De que quando ela pega a minha Alp Ela ganha Foda Ai Nada de meio Ui, tem um cara aqui embaixo Nossa, me salvou hein pai Tô no way, mano Ainda quase me matou amigão Botou 15 barra 0, cara Tá aqui, provavelmente Tô achando que tá aqui, mano Ah, menos 76 Mata o cara lá, porra Tá em cima, ele tá em cima da escada Ai que porra Ai Lagando de novo O... Ô Roche, toma aí Toma, toma Não, não, não Me dá uma alp Deja lá, toma aí Deixa pra mim Não, não Tá na mão aí, ó Tá na mão Ai mano, esse lag, cara Tô lagando aí, rapaziada Vocês tão lagando aí também? Será que isso é do... Não é possível né mano Aí ó, tomei de queda Voltei Mano, eu perco... Ah não Não, eu perco uma kill que ganha uma morte Ah, não tinha mais, vamos ver Mas não foi mal, o shit tá... Ah, não Que que é isso, cara? Tá muito... Ah, mas tá no meio do shit Voltou o shit, voltou, graças a Deus, bora O shit tá me travando, tá me travando É, te ajudo pra tirar ele? Olha isso, ó, olha isso Oh, caralho, tô com uma raiva, bicho Pô, que que tá acontecendo, cara? Só querer jogar um CS Peguei do lado dele Olha, vem a jungle Ah, olha, olha isso Esse spray Shhh Queiii Toma, liga Ô, Edmilson, vai vim aí da jungle Vocês não plantam a bomba, não Calma, calma Calma Tira a cara, tira a cara Tira a cara Onde? Onde está? Ah, linda Já matou Tá aqui na liga, outro Tá ali Aqui, ó, tira a cara Tira a cara Ele não sabe, ele não sabe que a raiva deixou eu gay Mas eu sou mais gay Ixi Maria, véi Ah, não, mano Eu só quero jogar um CS Go Free, cara Custou tomando ataque e dedo S Não é possível, mano Olha isso Ô, galera A minha net está complicada, mano Hum, vamos É o cheat que está fazendo isso Tira o cheat que resolve Se pá, hein Ó a flashzinha Não, 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 não Que me expulsar, cara Tá, 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 tá Se tirar ele a gente perde, cara Ó a raiz Seguinte, cara Calma, 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 calma Calma Não posso lagar, por favor Calma, calma Nada, cabe Calma, calma Calma, calma 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 Meu Deus do céu Eu estou quinta Pronto para dar Meu Deus Ai, dê no tapete aí, ó Pô, a minha estratégia dá certo Tá na vã Tapete, vã Tapete, eu preciso guardar Galera, 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 na moral, mano Vou iniciar minha net Vocês querem ganhar a partida? Não, 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 não Dá um pause aí, dá um pause aí Para eu ganhar Para eu iniciar a net Alá, alá, alá 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 Tem muito lag, mano Tem muito lag, mano Tem caverna? Tem caverna? Só botar o seu telagado, né? Desce aí, goi Tem nada, palácio Tem tapete Tapete, tapete Tumogai Tapete, tumogai Tapete, tumogai É, ele avança o tapete A gente estava com o C4 Vou pegar essa casinha da caverna Hum Eu estou lagado ainda Eu estou... Que é isso do edifício? Demência Ele nem me engasga Ai, e a fala dele Galera, confia, deixa comigo Eu vou ganhar esse round para vocês Hum, temos bombear, hein Deixar o lixo sozinho Tem B, tem B, muito bem Peguei a caverna Mais um round Cabo Peguei B aí, ó Cabo, cabo Ganhamos Boa, sim Ganhamos, ganhamos É assim que se joga o CS bom Lindo Lindo Cara, Raizinha joga, hein Se não for cheat Mas último não quer dizer que está ruim, velho Se seu time ganhou O último é só mais um, velho O game vai ficar em último Tá bom, horrível Ruin demais Ruin demais Pera aí Denunciado Olha lá Perfil comunicações abusivos É isso mesmo É enviado Cara, ele é chato, hein